Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês qual que foi o valor do meu pagamento, do meu último pagamento aqui do YouTube com 12 mil inscritos. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de deixar o like, deixa seu comentário, ativa o sininho das notificações, se inscreve no canal. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Bom gente, esse foi o meu terceiro pagamento desde quando eu monetizei. Eu fui monetizada no final do ano passado e para mim conseguir receber no mês de janeiro, que foi equivalente a dezembro e novembro, né? Eu tive que acumular dois meses, porque o mês de novembro só deu 50 dólares. Para quem não sabe, você tem que juntar no mínimo 100 dólares para você conseguir receber do Google AdSense. Então, foi juntado o mês de novembro e de dezembro para mim conseguir receber no dia 20 de janeiro, que a gente recebe todo dia 20. E juntando os dois meses, deu 101 dólares e mais alguns centavos, bem certinho, porque deu uma quebrada nas visualizações no Natal e no Ano Novo, então quase que não deu de novo ali os dois meses, mas graças a Deus que deu certo. E convertendo, deu 498 reais. Já tirando a taxa do banco, que eu recebo pelo Banco Inter, é bem pouquinha a taxa, vou deixar aí para vocês uma fotinha do print que eu tirei. E se eu não me engano, é 4 e pouquinho de taxa. E na conversão do dólar do dia, né, que estava 4,98, se não me engano, deu 498 reais limpo para mim. E é isso, gente. Não é uma regra. Cada canal, cada vídeo que você posta, você recebe de um jeito. Talvez você tenha 12 mil inscritos e recebe bem mais do que eu, ou talvez você tenha bem mais inscritos e recebe menos do que eu estou recebendo. Depende muito das suas visualizações. Então, não tem nada a ver com os inscritos no canal, e sim das visualizações que você tem no seu vídeo. E também depende do seu nicho, porque cada nicho aqui do YouTube é pago um valor, né, cada vídeo que você faz aqui para o YouTube é um valor diferente um do outro. Depende do RPM e do CPM do seu canal. E foi esse, gente. O valor pode ser bem pouco aí para muitos, mas para mim já é uma grande coisa, porque eu estou muito feliz que eu estou conseguindo receber dos meus vídeos aqui do YouTube. Está sendo bem difícil de conseguir crescer aqui as minhas visualizações dos meus vídeos, mas se Deus quiser eu vou conseguir continuar crescendo, né. Está crescendo, mas está devagar, mas está indo. Graças a Deus. Eu sei que tem muita gente que está aí nessa trajetória aí também de conseguir receber pelo menos um salário aqui do YouTube, porque não é fácil. Você tem que dedicar um tempo ali todos os dias para você estar produzindo conteúdo, estar fazendo vídeo e toma um tempo. E muita gente não tem tempo e não é fácil, gente. E a gente faz, talvez faz, faz muita coisa e não tem retorno nenhum. E quando você consegue ter um retorno, né, já dá uma melhorada. Deixa aí nos comentários para mim como que está sendo para vocês, se vocês conseguem juntar os 100 dólares todo mês. Quem está nessa trajetória aí sabe o quanto é difícil a gente ficar olhando lá todo dia, na hora que atualiza, quantos dólares que dão. E não é fácil, gente. Deixa aí para mim nos comentários como que está sendo para vocês, se está fácil ou não. Porque por aqui é a cada dois meses que eu consigo receber. Mas está subindo devagar, se Deus quiser. Logo, logo eu vou estar tirando um salário por mês, que é o sonho de todo mundo, né. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de deixar o like para dar aquela ajudada. Se inscreve no canal, deixa seu comentário, ativa o sininho das notificações, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. E até a próxima! Tchau!